Fala galera do canal beleza chegando para mais um vídeo com vocês e dessa vez um vídeo aí que eu vou atrás do sobretudo de novo e dessa vez pelos meus palcos eu vou conseguir então você quer ver se eu vou conseguir pegar esse vídeo sem gastar um real aqui no jogo seja se inscreve no canal já deixa o like aí e ativa o sininho para receber notificação de muito mais vídeos sobre skins e gameplays do PUBG bom vamos lá agora aqui vocês vão ver que eu juntei 260 mil de gold para estar gastando e é eu vou entrar aqui no Shop e vou aqui em trajes não em tempo limitado aí aqui em cima vocês vão ver que eu tenho já 389 fragmentos tá que eu consegui é decompondo alguns algumas roupas aí que eu tinha bom agora vou clicar aqui em resgatar onde tem esse sinal de fragmento e aqui tem as coisas que eu posso resgatar como fragmentos tem esse óculos aqui tem essa cálcio a bota e o que eu quero aqui é esse sobretudo tá custando 850 tá custando 850 bom como que eu vou conseguir esse fragmento aqui eu não tenho 850 tem só 389 bom eu vou entrar lá em shopping e vou vir aqui nas caixas e vou testar minha sorte aqui aqui nessas caixas de soldado pra ver que pode vir essas roupas aqui que tem essa cor aqui essa tarde embaixo essas roupas mais raras e esse não tem nada são roupas comuns mas todos conseguem pegar pra mim antes eu depontor bom então eu vou começar a abrir um gorro uma calça e tudo isso eu já tenho tá mas é importante pra conseguir depontor eu já consegui mais algumas coisas aqui ó as minhas missãozinhas vão dar uma nova atualização as minhas missões da nova atualização também dão fragmento então é muito importante vocês acompanhar e fazer antes que eu conseguir mais fragmentos a galera tá sempre falando aí mas cara você não abre nada essa caixa mas você decampou nessas roupas você consegue trocar até pelo skin de arma só que a skin de arma é muito cara é 1500 fragmentos então tem muita roupa só que a gente tem 15 mil dá pra mim mais duas horas depois eu pego esses aqui ó eu pego esses aqui ó eu pego mais duas aqui acabou tá mas agora eu vou resgatar aquelas missões pra ver vou resgatar as de conquista aqui que eu já vi que tem fragmentos ó 5 fragmentos esse aqui tem essas fragmentinhos pra pegar ticket ó ticket depois eu mostro aí um vídeo também abrindo esses tickets aqui bom vou ver mais missões aqui vou resgatar rapidinho é é é é é é é isso que legal você tá abrindo bastante você ganha muito mais dinheiro vou ver mais um pouquinho de dinheiro aí bom agora vamos como fazer pra decompor vocês vão ver que tem bastante item aqui bastante coisa repetida também então vamos lá eu vou colocar aqui que é o que eu possuo eu vou clicar no gorro aqui e tem aqui embaixo decompor então cada gorro vale 3 eu vou decompor esses 3 sobrantes que eu tenho e eu venho mais novo o óculos eu também vou decompor vale 7 então também tem que esse vale bastante é fragmentos né como vale 7 vamos ver que nós temos camisa vale 6 cada um a camisa já vai um pouquinho mais um pouquinho com o uso de contorno aqui o o o a o o o o o o o eu vou fazer isso foi o 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 aqui bom ficou tudo cara ficou bem perto do que eu preciso aqui ó consegui esse capacete aqui uma atualização de traz bom vamos voltar aqui então galera traz o limitado e aqui pra galera ó tem 589 eu preciso faltando 300 mas por exemplo se eu tivesse como pegar essa máscara aqui ó eu já conseguiria é aqui a tetra vem na skin da scar e faltou pouco que eu consegui então eu vou juntar mais aí 100 mil que eu acho que eu consigo trocar os fragmentos e assim que eu conseguir eu vou mostrar pra vocês bom agora vamos abrir então aqui abrir aquela caixa pra ver como que tá no aqui tá na sua sorte dá para decontrol mais um aqui são três títulos e nós vamos no ali choque olha que a caixa rara abriu uma vez ó ó ó ó ó ó ó caralho velho olha isso galera que sorte uma skin da m4 e oi cacete vamos ver aqui as opções estão bem legais com essa caixa agora aumentou bastante coisa e é isso eu consegui a skin da arma bom é isso então galera vamos ver aqui consegui também se canalizando a roca aqui ó então é isso até o próximo vídeo aí no próximo já com certeza já tô conseguindo o sobretudo eu quero fiz esse vídeo para vocês entenderem como eu vou chegar ao sobretudo a galera tava falando muito aí não mas não dá não dá não tem como tem sim tem essa opção eu tô mostrando para vocês certo lembrando de novo vocês que assistiram até aqui inscreva-se no canal é muito importante para ajudar no crescimento e na evolução aí beleza falou galera até a próxima